Rápido! Vamos! Carl, é você mesmo? Sim, mas vamos logo! Ai, nunca pensei que ia ficar tão feliz em ver sua cara feia. Vamos! Vamos logo! Por favor, vai embora! O que você está fazendo? Por favor, me deixe em paz. Vamos lá! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?